Tá sujo? Tá sujo? Mais ou menos? É? Mais ou menos? Mais ou menos Tá fazendo força? Tô Tu tá fazendo o que aí? Cocô É? Tá conseguindo? Tô conseguindo Um ar Tu vai fazer quantos cocô? É, sim Quer mais não? Quer não Conseguiu não? Consegui não Olha Consegui subir É que consegui sair É que zumbi É que ele